O melhor cinema VIP de São Paulo Tem 3 anos que o Guia Folha elege a sala VIP desse cinema como a melhor de SP Então claro que a gente ficou curioso pra conhecer né O hall é todo bonitão, bem elegante como vocês podem ver E tem um bar com drinks, vinhos, tem também umas pipocas de azeite de alho, pesto, pimenta e uns lanches diferentes As cadeiras são aquelas duplas que deitam e eu vou ser bem sincera Depois que eu me acostumei em cinema VIP eu não consigo mais em outra sala não A gente foi assistir Mario que nem era um filme tão longo mas pra filmes mais longos é bom poder esticar as pernas né Esse é o cinema Kinoplex do shopping park da cidade, todas as salas são VIPs Os ingressos custam a partir de 52 a inteira mas também tem meia entrada pra alguns bancos e membros do clube do shopping A gente amou pegar um filminho lá e já marco a roupa que vai curtir esse rolê também